Ruxou assim de OTS em mim, então. Será que deve ter que atacar as coisas? Nossa, acabou meus R.O.T, fudeu. Nem vi. Eu tenho a P, eu tenho a P. Ruxando em mim. Acabou. Matei, matei, matei. Nossa... Tomei. Tá aqui na minha frente, tô sem R.O.T. Nossa, mano, que bala que eu dei. Caralho!